Atrás ali pra chegada do Hugo Moura, calibrou o levantamento na entrada da grande área, buscou o Kaique Rocha, escorou de cabeça, a bola vestida pra dentro do gol! Bicicleta salvou o goleiro, a bola voltou! Gool! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! A zaga parou pedindo impedimento, a bola no alto, a tentativa de uma bicicleta e o goleiro faz um milagre! Mas aí dá rebote, o gol fica aberto, o gigante Peterson finalizou! Pra mostrar a que veio ao Atlético Paranaense, ele finalizou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! Vira, vira, virou! Peterson tá no trânsito, tá no carro, é torcedor atlanticano, mete o dedo na buzina! Valessu, buzinaço, Valessu e Chevrolet, Peterson! Peterson, esse é o meu cartão, tá aqui o meu cartão, eu sou Peterson, tá aqui o meu cartão, Atlético 2, Londrina 1, o goleiro fez um milagre, mas aí ninguém acreditou, ficaram pedindo impedimento que eu não sei se houve, o Peterson foi esperto e empurrou pra rede, dois pro furacão, Londrina 1, o relato é meu, gol do Peterson, dá o detalhe aí de la série, ele tinha acabado de entrar no jogo,